Olá, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu quero conversar com você sobre empreendedorismo. A gente vai tentar entender quais são as características que abrange o ser empreendedor, respondendo então como é que você pode ser um empreendedor. O empreendedorismo está em voga, todos estão falando e hoje se reconhece a necessidade de incentivar essa parcela da população que trabalha e desenvolve através de riscos e ações inovando o mercado. No entanto, a gente tem que refletir sobre qual é o papel do empreendedor nisso tudo. Ele realmente está relacionado ao desenvolvimento econômico e social? Sim, claro, porque são eles que em grande parcela desenvolvem a atuação e fazem com que haja correspondência no âmbito público e privado para a inovação, para o mercado, para o emprego, para a testagem. E isso tudo é muito bacana. É através do empreendedorismo que correntes de ciência e educação acontecem. É através do empreendedorismo que o mercado reage e que nós conseguimos conquistas dentro do território nacional e internacional. No entanto, você me pergunta, ok, se é importante, se o empreendedor tem um papel tão importante e fundamental assim, como é que eu me torno um empreendedor? Empreendedor é só aquele dono de negócios? Claro que não. O empreendedor pode ser o empreendedor social, o empreendedor corporativo e o intraempreendedor. Vamos entender a diferença entre eles de maneira bem rápida. Depois, se quiser, a gente pode fazer um vídeo mais específico para cada um. O empreendedor social é aquele que atua e desenvolve dinâmicas para a comunidade. É aquele empreendedor que, preocupado na ação social e na transformação social, resolve problemas de uma amplitude sem o objetivo principal de lucro. Ele sabe que ele tem que ter lucro para manter suas ações, mas não é aí que permeia a implicação e o imbrincamento dele. Já o empreendedor corporativo é aquele que está realmente na busca de desenvolver negócios. E ele desenvolve negócios montando e pesquisando inovações, analisando tendências e projetando a partir da necessidade de lucro. Então, é aquele empreendedor que vai buscar o lucro e vai buscar o escalonamento de seus projetos. Já o intraempreendedor é aquele que não está interessado em ter um negócio próprio, ou uma ação, ou presidir ou desenvolver uma ação social. Mas que dentro da empresa, dentro do seu projeto, desenvolve de maneira empreendedora a ações que resolvem, melhoram e inovam o local no qual ele participa. Olha que interessante. Enquanto o mercado costuma rejeitar perfis empreendedores nesses dois primeiros e eles devem buscar uma independência, o intraempreendedor é super buscado por empregadores, porque sabem que quando eles encontram esse perfil, eles têm um alicerce associativo de inovação na empresa e desenvolvimento de projetos que o colocam à frente de seus concorrentes. Basicamente, a questão do empreendedor está no olhar para as necessidades e tendências. Se eu sou um empreendedor e quero desenvolver um negócio, eu tenho que estar olhando as necessidades locais, as necessidades regionais e as tendências de mercado e sabendo aplicar. Se eu sou um empreendedor social, também. E se eu sou um intraempreendedor, também. Porque em todos os casos, a grande esfera da percepção, análise e empatia são os diferenciais primordiais que fazem o negócio ter sucesso ou não, que fazem você alavancar sua carreira ou não. Basicamente, é uma prática com a realidade e o contexto. Eu desenvolvo ações e permeio atividades e faço investimentos de acordo com a minha realidade e o meu contexto. Basicamente, a capacidade de fazer futuro. Então, eu não estou pensando somente na ideia do empreendedor que vai lá e vai investir uma grana. Eu não estou pensando somente no empreendedor que vai lá e vai fazer um negócio fechadinho. Não. O empreendedor é aquele que tem um negócio hoje, mas permite que esse negócio funcione no futuro. Que funcione de acordo com as tendências de mercado. Que se transforme, que se adeque, mas que acima de tudo consiga sempre escalonar e verticalizar. Afinal, empresa que não cresce, morre. Então, basicamente, ele vai ser aquele que avalia e assume riscos. E pensando bem na ideia do corporativo e social, essa frase nunca foi tão coerente. Enquanto o empreendedor está dentro de uma organização e desenvolve com a aliniência, com o acordo da comunidade que tem ali naquela empresa, o corporativo, ele realmente tem que estar de olho nas tendências de mercado e ele vai ser o pioneiro. Ele vai tentar, ele vai fazer um investimento, ele vai começar a ação empreendedora e vai ver a validade disso, assumindo os riscos do empreendimento que ele faz. Então, existe uma aposta no empreendedor. Existe uma aposta que não é comum do ser humano ordinário, do ser humano comum. É aquela aposta que a gente aprende a fazer através de estudo, de análise de tendências, de busca por informação, de pesquisa. Basicamente, o empreendedorismo não é ciência nem arte, ele é prática. E é essa a grande questão do ser empreendedor. Antes de você ter o seu negócio, antes de você começar a investir ou fazer ações ditas empreendedoras, você começa a praticar, você começa a estudar, desenvolver, testar, ampliar, montar projeto. E é assim que vai sendo desenvolvido o seu perfil empreendedor. Basicamente, quatro alicerces estão presentes em todos os grandes empreendedores. Primeiro, a criatividade. O ser empreendedor, ele é naturalmente criativo ou ele busca a criatividade. Alto ar. A criatividade, entendida como inovação. Todo empreendedor tem a ideia do criar algo, agregando valor a isso, gerando valor para a comunidade. Então, não é uma questão só de criatividade, até rola um vídeo sobre isso. É uma questão de você conseguir desenvolver, e eles conseguem muito bem, desenvolver algo que seja útil para a comunidade, que tenha um valor em cima, e as pessoas percebam esse valor, seja ele de mercado, seja ele social. E a isso é dada inovação. Ele é apto às metas e objetivos. Ele não apenas absorve metas e objetivos, ele é capaz de criar, estabelecer, desenvolver e garantir essas metas. Corrigir o paradigma de metas de uma empresa ou de uma ação. Isso é o que faz o empreendedor. O empreendedor tem aquele toque romântico do incansável. Mas a verdade é que ele não é incansável. Ele estabelece metas reais, ousadas, porém realizáveis, e ele luta até o fim para que elas aconteçam dentro do tempo determinado. Ele é consciente do ambiente. A gente não está falando aqui de ambiental somente, de meio ambiente. Não. Ele é consciente do que está em volta, aos organismos, às mudanças, às relações políticas. Então ele sabe investir o tempo dele, onde esse espaço e ao que esse espaço necessita. Por exemplo, tem uma empresa na África, uma ONG chamada Charity Water. E nessa empresa, basicamente, o estabelecimento deles é trazer água para comunidades onde não existe água potável e fazer com que haja o remanejamento e reestabelecimento urbano dessas comunidades. Qual é a possibilidade aí que a gente tem de necessidade e observação de ambiente? Eles entenderam que o fenômeno de segregação na África e afastamento de comunidades, daquelas áreas com valor de terreno propriamente barato, com valor em necessidades possíveis, era justamente a falta d'água. Então eles estabeleceram possibilidades de levar recursos e águas para essas comunidades e com isso eles retornaram à valorização e urbanização desses espaços. Eles entenderam o ambiente. Mas quando a gente vai para mercados locais, a gente também observa essas tendências. A gente observa que o pequeno negócio, ele oferece o que o pessoal está precisando. Então, se eu estou numa comunidade muito quente e eu faço um carrinho de açaí, isso é entender o meu ambiente. É entender que aqui, nesse grupo, existe a necessidade devido ao calor, a falta de concorrentes, observar tendências é parte dessa consciência do ambiente, que também tem a ver com as oportunidades. Então o empreendedor, no quarto pilar, ele está atento às oportunidades. Oportunidades relacionadas à escassez, oportunidades relacionadas ao baixo custo, e assim vai. Então existem diferentes métricas que esse empreendedor observa para ver se a validade desse negócio, se esse negócio vai dar lucro, se esse negócio é racional, qual é o risco, o menor risco, e assim vai. Então, basicamente, a gente tem esses quatro pilares que se relacionam com as características. E para ser um empreendedor, então, eu tenho que buscar estar de acordo com eles e estar buscando sempre ser inovador, sempre desenvolvendo metas para fazer mais, sempre estar relacionado e entendendo o que a minha comunidade precisa e o que está acontecendo política e socialmente, e também atento às oportunidades de mercado, baixo custo, baixa concorrência, que vão fazer realmente a diferença. Por fim, o empreendedor é aquele que valoriza as conquistas e o caminho e aprende com os erros. Esse é o grande X da questão. Mas daí você me pergunta, Felipe, você ainda não me respondeu como o seu empreendedor. Respondi sim, prática. E basicamente, ser empreendedor é a prática de características. Prática de saber pesquisar. Prática de ser curioso. A prática de ser persistente. A prática de ter comprometimento com a sua ação. A prática de ter iniciativa para ir lá e começar. A prática de ter eficiência e fazer com que você sempre cumpra as metas e objetivos estabelecidos. A prática de calcular riscos e saber até onde você deve ir e até onde você está perdendo. A prática de ter confiança e assertividade. A prática de gerar contatos e desenvolver aliados e conseguir que o seu negócio se preenche enquanto rede. A prática de criar metas. A prática de planejar e replanejar quando necessário. Isso é o que faz o empreendedor. E pra você ser empreendedor, você não precisa de um negócio. Você precisa de uma atitude e de uma ação. Vamos lá? É isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.